O governo federal, gente, já definiu o calendário de pagamento do auxílio emergencial agora para 2021, viu? Porque no ano passado o auxílio encerrou em dezembro, muitas pessoas ficaram na expectativa, o governo vai dar continuidade a esse auxílio e diante da atual situação, da atual crise econômica ainda, né? Do atual cenário econômico do Brasil, em que muitas pessoas ainda estão desempregadas, passando por dificuldades, o governo federal entendeu, depois de sofrer pressão, claro, aí do Senado, da Câmara dos Deputados, o governo federal, então, criou um novo auxílio emergencial e agora, então, já definiu o cronograma de pagamento que começa já na próxima semana, viu, gente? Já na próxima terça-feira, dia 6, já começa o primeiro pagamento desse novo auxílio emergencial. A nova rodada do auxílio emergencial será paga a partir de 6 de abril para os trabalhadores que fazem parte do cadastro único e para os que se inscreveram por meio do site e do aplicativo do programa. Para os beneficiários do Bolsa Família, os pagamentos começam em 16 de abril. Os pagamentos seguem mais uma vez as datas de nascimento dos beneficiários e eles serão feitos por meio da conta poupança digital da Caixa, que é movimentada pelo Caixa Tem, e mais uma vez será liberada a primeira movimentação digital e depois os saques. Em 6 de abril, começam a receber os trabalhadores que nasceram no mês de janeiro. São trabalhadores informais, microempreendedores individuais, desempregados e outras pessoas afetadas pela pandemia, além de integrantes do cadastro único do governo federal. Serão pagas aos trabalhadores quatro parcelas com valor médio do benefício de R$ 250,00. Esse valor vai variar de R$ 150,00 a R$ 375,00, e isso conforme o perfil do beneficiário e a composição de cada família. De acordo com o cronograma do governo federal, famílias vão receber o valor de R$ 250,00. Uma família dirigida por uma mulher vai receber R$ 375,00. Pessoas que moram sozinhas vão receber o valor de R$ 150,00. Pelas novas regras, o auxílio só será pago a famílias com renda total de até três salários mínimos por mês, desde que a renda por pessoa seja inferior a meio salário mínimo.